Música Durante minha infância, minha família era como uma gota d'água em um vasto rio. Nunca permanecia no mesmo local por muito tempo. Nós nos estabelecemos em Rhode Island quando eu tinha oito anos e lá ficamos até eu ir para uma faculdade em Colorado Springs. A maioria das minhas memórias estão enraizadas em Rhode Island, mas tem alguns fragmentos no meu cérebro que pertencem a várias casas que vivemos quando eu era muito menor. A maioria dessas memórias são sem sentido e não são claras. Perseguindo um garoto em um quintal em uma casa naquela orina do norte, tentando construir uma jangada para flutuar no lago atrás do apartamento alugado na Pensilvânia. E por aí vai. Mas tem esse grupo de memórias que eu lembro, claro, como a água, como se feitos de cristal. Exatamente como se tivessem acontecido ontem. Eu constantemente fico pensando se essas memórias não são apenas sonhos lúcidos produzidos por uma longa gripe que eu tive naquela época. Mas no fundo do meu peito, eu sei que elas são reais. Nós estávamos vivendo em uma casa nos arredores de metrópole de New Vanyard, Maine, população 643. Era uma estrutura larga, a casa quero dizer, especialmente para uma família de três pessoas. Havia alguns quartos que eu nem sequer tinha entrado ainda nos cinco meses que morávamos lá. De certa forma, era desperdício de espaço, mas era a única casa disponível no mercado na época, e pelo menos era perto do trabalho do meu pai. No dia depois do meu quinto aniversário, com a presença só dos meus pais, pois eu ainda não tinha tido a oportunidade de sair muito e conhecer mais pessoas, eu fiquei com febre. O médico disse que eu tinha monocleose, o que significava para mim nada de brincadeiras pesadas, e mais febre pelo menos três semanas. Foi uma época horrível para ficar de cama. Estávamos em processo de empacotamento de nossas coisas para nos mudar para a Pensilvânia. E a maioria das minhas coisas já estavam empacotadas em caixas, deixando meu quarto vazio e desconfortável. Minha mãe me trazia refrigerante, um refrigerante chamado Ginger Ale, e livros de várias coisas todos os dias. E essas coisas tiveram a função de me darem entretenimento nas semanas em que fiquei doente. O tédio vinha toda vez me atormentar, esperando os momentos certos para me atingirem, só piorar minha miséria. Eu não me lembro exatamente como conheci o Sr. Bocalarga. Eu acho que foi tipo uma semana depois de eu ter sido diagnosticado com monocleose. Minha primeira memória da pequena criatura foi perguntar para ele se ele tinha um nome. Ele disse para mim, Pode me chamar de boca larga, porque minha boca é muito larga. De fato, tudo nele era largo em comparação ao corpo. A cabeça, os olhos, as orelhas pontudas e a sua boca, que era grande e larga, mais do que qualquer outra coisa em seu rosto. Você parece um gremlin, eu disse enquanto ele folheava um dos meus livros. O Sr. Bocalarga me deu um olhar curioso. Gremlin? O que é um gremlin? Ele encolheu os ombros. Ah, sabe? Igual os do filme. Peludos, com orelhas grandes. Não podem comer depois da meia-noite. Nem tomar banho e ser exposto em luz forte. Ah, ele disse. Você não precisa de um desses. Não são a mesma coisa que ter amigos de verdade. Eu lembro de... Do Sr. Bocalarga desaparecendo todas as vezes que minha mãe vinha me olhar e ver se eu estava bem. Eu me escondi debaixo da cama. E eu não quero que seus pais me vejam, porque estou com medo que eles não deixem nós nos brincarmos juntos. Eu posso parecer as vezes meio assustador para os adultos, sabe? E ele disse. Nós fizemos muitas coisas nos primeiros dias. O Sr. Bocalarga apenas olhava meus livros fascinados pelas histórias e figuras que ele continha. Então eu me entreti em contar as histórias dos livros para ele. Na terceira ou quarta manhã, depois de conhecê-lo, ele me saudou com um largo sorriso no rosto. Eu tenho um novo jogo que podemos jogar. Temos que esperar até depois de sua mãe vier para trazer novos livros, porque ela não pode nos ver brincando. É segredo. Depois que minha mãe me entregou mais livros e refrigerante, o Sr. Bocalarga pulou debaixo da minha cama e puxou minha mão. Nós temos que ir no quarto, no final do corredor. Eu protestei de início, pois meus pais tinham me proibido de sair da cama sem a permissão deles. E o Sr. Bocalarga persistiu até eu concordar. O quarto em questão não tinha móveis do papel de parede. Seu único traço característico era a janela em frente à porta. O Sr. Bocalarga disparou pelo quarto e abriu a janela com um puxão firme. Então ele me chamou para olhar o chão lá embaixo. Nós estávamos no segundo andar da casa, mas era sobre uma colina e por esse ângulo a queda foi mais longa do que o esperado devido à inclinação. A gente pode brincar de fingir aqui em cima. Eu vejo que tem um grande e fofo trampolim embaixo da janela. Se você fingir bem forte, você pode pular daqui de cima. E que cara ali embaixo como se fosse um grande ganguru. Que tal você tentar? E ele disse. Tá, eu era uma criança de 5 anos e estava extremamente febril. Mas eu ainda tinha um pouquinho de ceticismo passando pela minha mente enquanto eu olhava para baixo e considerava a possibilidade. É uma queda longa, eu disse. Mas isso tudo parte da diversão. Não seria divertido se fosse uma queda curtinha. Se fosse assim, você podia muito bem apenas pular de um trampolim normal. Brinquei um pouco com a ideia e tentando imaginar-me caindo lá embaixo pelo vento frio. Então que cara em algo invisível. Algo fofo e elástico. Invisível aos olhos nus e voltar para a janela no mesmo salto. Mas o realismo prevaleceu em mim. Talvez outra hora, eu disse. Eu não sei se tenho imaginação suficiente. Eu poderia me machucar. O rosto do senhor boca larga se contorceu em um rugido, mas apenas por um segundo. A raiva sumiu para logo o desapontamento tomar lugar. Se você diz. Disse ele dando de ombros e passou o resto do dia debaixo da minha cama. Quieto. Feito um ratinho. Na manhã seguinte, o senhor boca larga chegou segurando uma pequena caixa. Eu quero te ensinar malabarismo. Aqui tem algumas coisas que você pode usar para praticar. Antes de eu começar a te dar lições. Disse ele, me estendendo a caixa. Eu a abri. Curioso, esperando bolas. Ou mesmo aqueles pinos engraçados de borracha. Mas ela estava cheia de facas. Meus pais vão me matar, eu gritei. Horrorizado. Eles vão me bater e me deixar de castigo por um ano. Repliquei, pensando, horrorizado, que o senhor boca larga tivesse trazido facas para o meu quarto. Objeto que meus pais nunca me permitiam chegar nem perto. O senhor boca larga franziu a testa. É divertido fazer malabarismo com isso. Você poderia tentar? Eu empurrei a caixa para longe. Cruzando os braços e fazendo um murchochô com a boca. Não posso. Vou me meter em encrenca. Facas não são seguras para serem jogadas no ar. O senhor boca larga franziu o senho. O que fez seu rosto parecer uma careta? Ele pegou a caixa de facas e foi parar debaixo da cama e permaneceu lá pelo resto do dia. E eu comecei a pensar o quão frequente ele ficava abaixo de mim. Eu comecei a ter problemas para dormir depois disso. O senhor boca larga me acordava com frequência à noite, dizendo que tinha colocado um trampolim de verdade debaixo da janela, um bem grande, que eu não conseguiria ver porque estava escuro. Eu sempre negava e tentava voltar a dormir, mas o senhor boca larga sempre persistia. Algumas vezes ele ficava ao meu lado, até cedinho da manhã, encorajando-me a pular. Não era mais legal brincar com ele. Minha mãe entrou no quarto uma manhã e disse que eu tinha permissão para dar uma volta lá fora. Ela pensou que um pouco de ar fresco seria bom para mim, especialmente depois de ficar tanto tempo dentro do meu quarto. Entusiasmado, pôs meus tênis e disparei pela porta dos fundos, gritando de alegria por sentir de novo o sol no meu rosto. O senhor boca larga estava esperando por mim. Eu devo ter olhado estranho para ele, pois ele veio dizendo, Eu tenho algo que quero que veja. É seguro, prometo. Eu segui ele até o começo de uma trilha estreita que adentra a floresta atrás da casa. Esse é um caminho importante. Eu tenho muitos amigos da sua idade, sabe? Quando eles estão prontos, eu os levo para essa trilha, para um lugar especial, onde eles podem brincar para todos sempre junto comigo. Você não está pronto ainda. Mas um dia, eu acho que vai estar. Eu voltei para casa, me perguntando que tipo de lugar poderia estar, além daquela trilha. Duas semanas depois de conhecer o senhor boca larga, a última demanda das nossas coisas estavam sendo colocadas em um caminhão de mudança. Eu estaria dentro da cabine daquele caminhão, sentado perto do meu pai pela longa viagem para a Pensilvânia. Eu considerei falar para o senhor boca larga que eu estava indo embora. Mas mesmo aos cinco anos de idade, eu estava começando a suspeitar que talvez aquela pequena criatura tivesse intenções não muito boas, considerando as coisas que ele tinha dito anteriormente. Por essa razão, decidi manter a partida em segredo. Meu pai e eu estávamos no caminhão, às quatro da manhã. Eu esperava chegar na Pensilvânia pela hora do almoço do próximo dia. Com a ajuda de uma carga infinita de café e seis pacotes de bebidas energéticas. Ele parecia mais um homem que ia correr uma maratona do que passar o dia inteiro sentado num carro e boa parte da outra manhã. Cedo o suficiente para você? Ele perguntou. Eu acenei e encostei minha cabeça contra o vidro, esperando dormir por algumas horas antes do sol nascer. Eu senti a mão do meu pai no meu ombro. Essa é a última mudança, filho. Eu prometo. Eu sei que tem sido difícil para você por estar tão doente. Assim que o papel for promovido, nós podemos sossegar em um lugar e você pode ficar mais sossegado em fazer amigos. Eu abri meus olhos e assim que o carro começou a se mover, eu vi a silhueta do Sr. Boca Larga na janela do meu quarto. Ele permaneceu de pé lá, sem emoção alguma. Até que o caminhão pegasse a estrada municipal, ele acenava para mim com a sua mãozinha pequena, com uma faca na mão. Eu não acenei de volta. Anos depois, eu retornei para a New Vineyard. O pedaço de terra que antes tinha sido minha casa estava vazio, exceto pelas fundações. Aparentemente, a casa tinha sofrido um incêndio ou algo do tipo, uns anos depois que a minha família se mudou. Por curiosidade, eu seguia a trilha estreita que o Sr. Boca Larga tinha me mostrado. Parte de mim esperava que ela, que ele pulasse de trás de qualquer árvore e me desse um baita susto. Mas, outra parte de mim já sentia que o Sr. Boca Larga tinha ido embora, de alguma forma amarrado junto com a casa que não existia mais. E eu fiquei feliz ao pensar nisso, pois a trilha terminava em um cemitério memorial de New Vineyard e eu notei que a maioria dos túmulos pertenciam a crianças. Ores Anjo, galera! Aqui é a Little Sister. Gostaram da história? Espero que sim. Se gostaram, dê um joinha e favoritem o vídeo. Ajudem o canal a crescer. Nós ainda temos uma longa caminhada. Ainda temos 11 contos para essa contagem até o meu aniversário. Então, eu espero que vocês estejam gostando. E a gente se vê no próximo vídeo. Então, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí